A sua palavra está construindo o tecido da sua vida a todo instante e você nem se dá conta disso. Nesse vídeo aqui eu quero te apresentar algumas ideias, alguns conceitos que vão te ajudar a entender o que isso quer dizer. Como que as suas palavras estão construindo a sua vida, como que você, através da sua voz, interfere no mundo e na realidade à sua volta. Eu acho que essa vai ser a primeira vez que eu vou citar a Bíblia aqui nesse canal, mas no Salmo 82 diz assim A ideia de que todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Criador, atravessa todas as religiões, todas as espiritualidades desse mundo. E não apenas na tradição hindu, mas em outras tradições pelo mundo também existem mitos e lendas que falam sobre o início da criação através de um som primordial. Esse som primordial como um primeiro ato da criação, que na tradição hindu vai ser o ooooooo, mas em outras pode ser outros sons, outros cantos. Essa é a primeira ação da criação partindo do nada, partindo do absoluto vazio antes do início da criação. Onde então a primeira ação, o primeiro movimento, a primeira oscilação, o primeiro sair da estagnação para algo é um som. O vazio e o silêncio como espaços de puro potencial também são informações que atravessam tradições e eras, porque você não sabe qual é a próxima palavra que eu vou dizer aqui. Você não sabe qual é o próximo ato que a vida vai lhe reservar, o próximo acaso, entre aspas, que haja acontecendo a sua caminhada. Mas você é capaz de interferir nisso iniciando pela sua palavra, pelo som que você emite. Mais de 95% das suas ações nascem da sua mente inconsciente. Você não escolhe o que você vai falar na hora da raiva. Você não escolhe o que você vai comer quando você abre a geladeira para pensar e pega uma coisa que você sabe que não era para comer. Ou quando você pega o celular impulsivamente e involuntariamente e quando viu passou 20 minutos vendo imagens e memes de gatinho ou de comida ou de coisas do gênero. Todos nós temos inúmeros condicionamentos, estímulos e impulsos que nos levam a atitudes não virtuosas. E isso é algo que precisa ser observado, investigado, para que então possa ser purificado e depois desenvolvido. E eu acredito que uma das primeiras coisas que nós precisamos começar a purificar é a nossa palavra. O volume de reclamações, o volume de julgamento, o volume de apontamento de dedo e de palavras que a gente utiliza para falar sobre os outros e sobre nós mesmos. Sem nem sequer perceber que está fazendo isso. Precisa de exercício para olhar e ver como você fala consigo mesmo todo dia. Como você fala sobre as suas inseguranças, o que você acredita que você é capaz e que você não é capaz. O que você se vitimiza, o que você fala que não é possível, que está difícil demais para ser feito. E eu trago esse vídeo aqui com essa veemência, com essa intensidade, porque como comunicador aqui na internet há 9 anos, você talvez não tenha noção de quantos desafios eu já enfrentei ao longo desse tempo para poder compartilhar aqui com vocês toda semana que eu compartilho. Esse projeto aqui, ter chegado a mais de 25 milhões de pessoas assistindo esses vídeos ou mais de meio milhão de inscritos aqui nesse canal, é fruto de muita autoconfiança, de muita conversa interna sobre honrar a minha própria história, os meus estudos, os meus saberes e parar de me auto-sabotar para poder compartilhar aquilo que eu acredito ser importante de ser compartilhado. E como eu sempre falo aqui, a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida até hoje foi aprender a meditar de verdade, foi aprender a escutar os meus pensamentos, porque para dominar a minha fala, primeiro eu preciso aprender a dominar a minha escuta. E essa escuta começa numa escuta interna, para eu entender de onde está vindo a minha fala, por que tem vontade de comunicar alguma coisa, por que existe um impulso para reclamar de alguma coisa, como que eu não me vejo me botando no lugar de vítima às vezes. E é justamente nesses momentos de se apanhar, tendo um comportamento equivocado, que a gente vai ganhando mais força, mais poder sobre nós mesmos e conseguindo então construir a nossa fala e nossas atitudes da maneira como a gente deseja. Existe uma frase muito boa de um bispo do século XIX, que erroneamente essa frase é atribuída a Gandhi, Lao Tse, Buda, entre outros, como muitas frases por aí, mas essa frase diz o seguinte, Vigiai os seus pensamentos, pois eles se tornam suas palavras. Vigiai as suas palavras, pois elas se tornam suas ações. Vigiai as suas ações, pois elas se tornam seus hábitos. Vigiai os seus hábitos, porque elas se tornam seu caráter. E vigiai o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. O nosso destino, ou seja, o futuro, o nosso resultado de nossas ações, aquilo que a gente vai colher logo ali na frente, é o resultado de todos esses processos encadeados. O nosso caráter, a nossa personalidade, que é construída através de hábitos, ou seja, ações repetidas, que são fruto de palavras, que são as nossas crenças expressas, os nossos pensamentos expressos na realidade. Sabe o que acontece quando você fala alguma afirmação? A sua mente vai procurar todos os fatos, vai reunir, agrupar todas as informações que você precisa para certificar-se que o que você está falando é real. Você acredita no que você está falando, existem razões para você falar o que você está falando, e por isso a sua mente vai se basear nos fatos que ela é capaz de perceber, e vai ignorar aqueles que vão contra o que você está dizendo. Se você fala assim, o Pedro é mó fofoqueiro, ou a minha colega de trabalho, a Joana, ela é mó preguiçosa. Se você faz afirmações como essa, por exemplo, você vai procurar informações dentro da sua cabeça que fazem essa teoria que você está expressando em palavras ser verdadeira. E no momento que você faz isso, você pega todos os elementos que já aconteceram, todas as histórias, todas as evidências que você possui, para comprovar que essa teoria que você expressou em palavras é verdadeira. E nisso você fixa uma ideia de realidade, você fixa que essa pessoa, de um dado jeito, você cria um arquétipo para ela, um estereótipo para ela, você começa a enxergá-la de uma dada forma. E como consequência disso, você vai começar a olhar para essa pessoa através dessa lente que você criou, e se comportar de um jeito que comporte o relacionamento com essa pessoa como você acredita que tem que ser. Só que a gente não faz isso falando apenas das outras pessoas, a gente faz isso o tempo todo falando de nós mesmos. Quando a gente fala, está difícil ganhar dinheiro, ou relacionamento não existe ninguém interessante. Quando a gente fala esse tipo de afirmação, a gente constrói um cenário baseado em evidências que a gente foi capaz de coletar. Ou seja, a partir das experiências que eu possuo, que são limitadas, eu junto ali meus fatos que fazem eu comprovar essa teoria. E isso começa comigo expressando essa ideia para outra pessoa, compartilhando, reclamando por prazer, como a gente faz muitas vezes com nossos amigos e familiares. Só que toda vez que você faz isso, você reforça essas ideias aí dentro de você, e se limita para compreender o mundo de um outro jeito, através de outras óticas, através de outras possibilidades. E cara, você vive hoje na era da internet, você vive hoje numa era dourada de acesso à informação. Todo um mar de possibilidades que foi criado pelo ser humano nunca foi tão acessível como é hoje. Falo isso para você como um semelhante que também trilhou essa caminhada toda, que foi condicionada igualzinho, que vem numa jornada dos últimos 10 anos aprendendo a se descondicionar. Eu também fiz o colégio, saí do colégio com 17 anos, fui entrar para a faculdade, fiz a faculdade, entrei na carreira de trabalho, tive que fazer pós-graduação, e procurar uma carreira estável, ganhar mais dinheiro e tudo mais. Até pensei que aquilo ali não faz muito sentido para mim, que aquilo ali não estava me levando a um lugar de liberdade, não apenas liberdade financeira, mas liberdade geográfica, e começar a me abrir para experienciar a vida e ver as coisas de outras óticas. E isso então me permitiu viajar mais de 25 países no mundo, criar um projeto que impacta milhões de pessoas, desenvolver a minha arte, aprender a falar e me comunicar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, os meus estudos, os meus aprofundamentos, desenvolver técnicas, desenvolver práticas que me nutrem de poder compartilhar com outras pessoas, e viver daquilo que me faz feliz. Isso foi uma construção, galera. Todo mundo tem o potencial de fazer isso, principalmente nas eras de hoje. Só que para isso acontecer, sim, a gente precisa começar a se tornar mais observador dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Se você fala coisas do tipo, está difícil ganhar dinheiro, o Brasil não presta, não tem emprego, não tem oportunidade, babá, 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 não existe pessoas interessantes, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou gorda. Se você fala coisas de geração da natureza, você está só reforçando, só reforçando e fixando, limitando, deixando ali estático uma ideia de você ou uma ideia de mundo, sendo que não existe nada estático nessa realidade. Tudo está em movimento, tudo está em processo de transformação. Nada é parado. Então você tem a oportunidade, sim, de olhar, perceber como as coisas estão, mas não fixá-las desse jeito. E começar a tomar consciência de que as coisas possam ser de um outro jeito a partir da hora que você começa a falar das coisas de uma nova forma, começa a vê-las de uma nova forma. Na minha vida, no passado, eu jamais poderia conceber, imaginar que algum dia eu estaria na internet botando a minha cara para poder falar tudo isso que eu compartilho com vocês aqui semana a semana. Mas eu só faço isso porque esse conhecimento aqui que eu vos partilho foi transformador, foi revelador, mudou a minha vida de cabeça para baixo. Como alguém que nasceu lá no Morro do Pinto, aqui no Rio de Janeiro, e então teve a oportunidade de sair pelo mundo inteiro, revolucionar a própria vida, aprender muitas coisas, quebrar muitas crenças e se ver com mais potência, com mais capacidade de ação, com mais capacidade de criação. E mais de 90% das pessoas que eu conheci lá no passado, infelizmente, continuam com a mesma mentalidade, vivendo o mesmo estilo de vida. Nada mudou. Talvez você tenha visto isso acontecer também na sua realidade. Conforme você se abriu para o autoconhecimento, começou a interagir com o mundo de novas formas, vê as pessoas indo e ficando para trás, as relações se distanciando, e você às vezes se sentir até sozinho, como eu falei em outro vídeo, sem saber com quem trocar, com quem comunicar a sua nova visão de mundo, se sentindo até esquisito de compartilhar uma nova forma de interpretar a realidade, de agir sobre ela, com essas pessoas, então, que não compartilham dessa mesma visão. E esse momento de vida, de fato, é muito desafiador que a noite convida a ter passos de coragem, sabe? De firmar dentro de você, honrar a tua própria história, honrar o que você sabe, honrar o que você aprendeu, honrar o que você sentiu, o que você viveu, o que você experimentou, que então construiu essa nova forma de ser. Saber que você é capaz de sustentar isso e comunicar isso para o mundo, mesmo que hajam dúvidas e descrenças e desdéns e brincadeiras e qualquer coisa da natureza ao seu redor. É foda isso aí, tá? Não é mole não, mas com o tempo fica mais fácil porque você vai ganhando musculatura, você vai entendendo quem que você é. E aí fica só orgânico, você não precisa mais se esforçar ou querer convencer ninguém das suas crenças, você simplesmente vive elas e transborda elas como exemplo de uma nova forma de viver, dando então referência para outras pessoas que estão querendo viver de uma nova forma, viver com mais verdade em suas vidas e que estão buscando uma forma de ser, que elas não sabem nem por onde começar. E não importa se o tema que toca no fundo do seu coração é autoconhecimento ou se é arte, escrita, poesia, empreendedorismo, negócios, qualquer coisa. Você tem alguma coisa dentro de você que tem vontade de ser expressa, de vir à tona, de se manifestar na sua verdade, de comunicar isso nas redes, de comunicar isso para o mundo e que talvez você não permita fazer isso por medo de todos os seus julgamentos. E talvez você nem perceba esse medo inconsciente de julgamento. Você simplesmente não dá o passo. Simplesmente evita, aí você procrastina, bota outras coisas em prioridade porque você ainda não acessou a importância que isso tem dentro de você, no seu coração, para que a sua palavra saia com impacto, para que você então saiba de onde está vindo essa energia vital que se transmite então nas suas palavras e então tece uma nova realidade à sua volta. Com 24 anos de idade, eu torrei todas as minhas economias, eu gastei 10 mil reais, era todo o dinheiro que eu tinha guardado até então para fazer um mochilão pela Europa porque eu entendi, senti, não foi entender, eu senti que aquilo ali seria uma experiência boa para mim, que seria alguma coisa que me enriqueceria, eu sentia a minha vontade, eu seguia a minha vontade, me permitia viver isso. Passei depois um tempo meio endividado, mas voltei dessa experiência com uma nova visão de mundo e essa nova visão de mundo me fez ter a vontade de cair no mundo sem data para voltar e eu passei um ano inteirinho falando, falando, comunicando para as pessoas que em 2014, ano que vem, eu vou cair no mundo e não sei quando volto, eu vou cair no mundo e não sei quando eu vou voltar, eu vou sair por aí para viajar e seja lá o que Deus quiser e riram na minha cara. Acharam que eu ia passar um meizinho só e que ia voltar, não sabiam que eu ia fazer transição de carreira, que eu ia descobrir as coisas que eu gosto, que eu amo, que eu iria me transformar como um ser humano, nada disso era previsto, nem para mim mesmo, mas foi me permitir seguir os meus sonhos e comunicar isso para o mundo que foi abrindo mais e mais e mais e mais portais. E eu sei que todo mundo, todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, tem um mesmo chamado interno também, te convidando para algum tipo de movimento que vai te levar para um lugar de mais e mais aprendizado sobre quem você é. O nosso chakra laríngeo, vixuda, que significa purificar ou purificação, tem o poder de reconstruir o mundo à nossa volta, de purificar as realidades à nossa volta, de purificar os pensamentos que chegam até as nossas ações, os pensamentos que se transformam em palavras, sabe? A gente não controla o fluxo de pensamentos que vai atravessar a nossa cabeça, mas a gente pode começar a observá-los e escolher sobre quais que a gente vai agir. E respira fundo sobre o que eu estou te falando aí, dá uma relaxada, solta o corpo, porque é profundo, mexe em estruturas nossas internas mesmo. E eu sei que me toca, né, ver a intensidade que eu estou aqui para falar sobre tudo isso, porque eu sou fruto disso, sabe? Eu e a vida de muitas pessoas já foram impactadas através de abrir o poder da sua fala e de respeitar a forma como você se comunica, comunica consigo mesmo, comunica sua própria história, comunica quem você é no mundo e o que você é capaz de construir a partir disso aí. E todos os vídeos de autoconhecimento que eu venho fazendo aqui ao longo dos anos para vocês é para ajudar vocês nisso, porque eu sei que isso é importante, isso pode te ajudar a se compreender melhor, se expressar melhor e habitar esse mundo aqui de uma maneira mais íntegra, mais genuína, que é um mundo que a gente compartilha. E existem muitas práticas e ferramentas e conhecimentos mesmo que podem nos ajudar a transformar a forma como a gente se comunica conosco e com o mundo. E para isso, eu quero te convidar para vir participar de um workshop online que eu vou fazer no dia 5 e 6 de agosto chamado O Caminho da Palavra. Nesse workshop, eu vou te guiar ao longo de dois dias através de diversas experiências de meditação, de autoconsciência, de vocalização, de expressão vocal, de respiração consciente, para que você possa entender melhor esses impulsos internos aí que você, sem perceber, transmite em palavras e vai tecendo o seu sistema de crenças, vai construindo cada vez mais a forma como você lê o mundo e age sobre ele. Se você começa a purificar, a embelezar, a harmonizar a forma como você se expressa, você, por consequência, transforma a forma como você pensa, você transforma a forma como você age e você começa a colher novos frutos disso. Você pode mudar radicalmente a sua vida inteira a partir da forma como você se expressa, seja para se relacionar com o cônjuge, com a sua família, com o trabalho, com a carreira, com a construção de oportunidade, com a manifestação do seu sonho, seja lá o que for, a sua fala atravessa, é transversal em todas as áreas da sua vida. E nesse workshop eu quero te mostrar através de experiências, de forma que você seja capaz de sentir, porque aquilo que você sente você assimila de verdade nesse corpo. Eu quero te mostrar através de experiência como que a sua palavra está tecendo o tecido da sua realidade o tempo inteiro e como você pode começar a transformar a sua palavra tomando cada vez uma consciência mais profunda sobre si mesmo. Para fazer a sua inscrição basta clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição do YouTube ou no comentário fixado e para o nosso site e fazer a sua matrícula lá. Eu quero te ver lá nesse final de semana dia 5 e 6 de agosto para poder dividir com você essas técnicas, essas ferramentas para que fique contigo, para que você tenha esse conhecimento experiencial junto com você e saiba como dominar melhor a arte da fala. As nossas palavras podem sim se tornar a arte que tece o tecido da nossa vida. Basta a gente tomar cada vez mais consciência para querer embelezar e não envenenar nós mesmos e o mundo à nossa volta. Faz aqui embaixo a sua inscrição e eu te vejo lá dia 5 e 6 para a gente aprofundar esse diálogo. Esse diálogo. Nos vemos lá. Um abraço.